Olá, nesse vídeo tutorial, irei mostrar como criar um certificado simples. Primeiro é necessário você estar logado em sua conta aqui no site disciplinas.plus.br Em seguida, selecionar a disciplina onde você deseja criar o certificado e ativar a edição. Você irá descer até a opção de adicionar uma nova atividade ou recurso. Selecionar a opção, escolher o certificado simples e adicionar. Aqui nós temos as opções de edição do certificado, como preencher o nome do certificado, o texto e uma imagem de fundo, que irá ser mostrada quando gerar o certificado. Então eu vou dar uma pausa no vídeo para preencher essas opções e depois irei demonstrar como eu preencher. Bom, voltando aqui, eu já preenchi as opções de edição do certificado. Você poderá usar essas opções como um modelo para você seguir. Só alterando, é claro, as variáveis, como o nome do curso e outras opções. Então aqui nós temos o nome do certificado, em seguida a introdução, uma breve introdução sobre o certificado. Nessa opção de design, você pode adicionar uma imagem de plano de fundo para ser gerada na hora que você imprimir o certificado. Então você irá selecionar essa opção, escolher um arquivo do seu computador de imagem e fará o upload desse arquivo. Aqui nós temos um exemplo de texto de certificado. Você poderá também só alterar as opções como o nome do curso, equipe para encher o nome do aluno e as outras opções. Aqui nós temos o tamanho e largura do certificado, que você também poderá alterar para se adequar à sua imagem de plano de fundo. Eu vou deixar essas opções padrões, só para a demonstração. Aqui nas outras opções, eu escolhi qual tipo de data de certificado será a emissão do certificado, a nota será a nota do curso, o formato é por pontos, e será impresso um QR Code do certificado. Então são essas as opções principais que você deveria se ater. Agora eu irei salvar e gerar o certificado. Agora nós vamos clicar em obter o certificado. Como vocês podem ver, foi gerado o certificado com a imagem de fundo escolhida. Aqui embaixo nós temos o QR Code. Então era esse o objetivo do vídeo e até mais. Agora nós vamos clicar em obter o certificado. Como vocês podem ver, foi gerado o certificado com a imagem de fundo escolhida. Aqui embaixo nós temos o QR Code. Então era esse o objetivo do vídeo e até mais.